No Super Outubro Zenir, você ganha superpoderes para o seu bolso. Confira o poder de nossas superofertas com preços incríveis. Zenir Móveis e Eletros, o melhor está aqui. Há uma insatisfação generalizada nas universidades estaduais com relação à política implementada pelo governo do Estado diante do ensino superior. Há um total sucateamento da infraestrutura física, uma carência de professores efetivos, falta de condições de trabalho adequada, enfim. Há muito tempo, vários problemas vêm se arrastando, se acumulando e, como você disse, estamos no limite. Nesse sentido, nós decidimos na UES, em parceria com a URCA e outras instituições de ensino superior, construirmos um calendário de atividades permanentes que só vamos cessar quando as nossas pautas e edificações foram atendidas. Então, somado a essas mobilizações de rua, que é a terceira que a gente realiza só esse semestre, estamos articulando junto com a Câmara de Vereadores de Iguatu uma audiência pública para tratar especificamente do caso do campus multistitucional, que é uma obra que, desde 2010, vem se arrastando e, pelas informações que nós temos da própria construtora, há grande possibilidade das obras diminuírem e mesmo serem paradas mais uma vez, o que atrasa, o que dificulta todo o nosso processo de trabalho, todo o nosso calendário de atividade. Então, esse ato demonstra a nossa força e a disposição para a luta dos estudantes e professores da UES e da URCA para lutar pelos nossos direitos e só vamos parar quando as nossas indicações foram atendidas. Vocês já tentaram várias vezes uma reunião com o próprio governador, a entidade, professores, todo mundo, mas não tem uma resposta positiva. Justamente, né? Várias vezes já tentamos, via secretário de Ciência e Tecnologia, o professor Renan Barreiras, ter uma audiência com o próprio governador, mas, reiteradas vezes, ele disse não, se nega a nos receber e disse já explicitamente, inclusive na imprensa, que o ensino superior estadual não é prioridade do seu governo. Então, cabe a isso, irmos para a sua, debater junto com a sociedade a importância estratégica do ensino superior para o desenvolvimento da região centro-sul. Então, estamos dispostos a continuar essas mobilizações, esse debate, essa discussão, essas discussões, até que as nossas pautas sejam atendidas e ouvidas pelo governador. Eu sei que as imagens que vão ocorrer nas redes sociais vão ser exatamente desse boneco Judas Queimado. É simplesmente ali uma demonstração de insatisfação que foi simbolizada através desse boneco. Com certeza, é uma insatisfação generalizada. Esperamos que com esse ato a gente consiga sensibilizar as autoridades, a opinião pública e pressionar o governo do Estado para nos receber e atender as nossas pautas e reivindicações, que são justas, né? Estamos vivendo pelos nossos direitos, que são direitos básicos e justos, que o governador tem negado a atender. E aí E aí E aí E aí